10ª Série Sem Postas Vasculhuras 18ª Série Primeiro São José, 3. Cael, Geraldo, São José. 3 e 4, 4 campos, Vindas. 4 e 4, Gustavo Henrique, Rosiuna, Adelho, Grande. 5, Tete Henrique, Correira, Vindas. 6, Mique, Guichetti, Jovem dos. 7, Lúlia, Súbio de Pete, Jovem dos. 7, 8. Vitoral, Sereira, 12 metros. Ela para o Cândido de Coyoá, 3, 4 e 5. Tô com outra carga, 30. Tão 3 e 5. A Cá ficou na Cá. A E3 é infantil do Morrino Alem. E 4, 4 campos. Infantil 1. E 4, 4, 3. E o Jovem dos. 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 E o Jovem dosremo. 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6. 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9. 7, 8, 9. X6, 8, 9. 7, 8, 9 e o Jovem dos. Obrigado.